O módulo Análise Modal oferece a opção para aumentar automaticamente os valores próprios procurados até ser alcançado um fator de massa modal efetivo definido. Todas as direções de translação que foram ativadas como massas para a análise modal são tidas em consideração. Assim, os 90% da massa modal efetiva necessários para o método de espectro de resposta podem ser facilmente calculados. Amém. 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 Amém.